O Londrina venceu o Tupi ontem à tarde no Estádio do Café e se classificou antecipadamente para as quartas de final. Nós vamos acionar ele. O quê? O irreverente. Deixa eu falar aqui. Vem comigo. Júlio Sodré. Vai lá, Júlio. Bom dia. Boa semana. Um ótimo início de semana para todos vocês que estão acompanhando o Primeira Hora. O clima agora é de contagem regressiva. Faltam apenas três jogos para o acesso do leque à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso porque na tarde deste domingo aqui no Estádio do Café, o Londrina venceu o Tupi de Minas Gerais pelo placar de 3 a 0. O primeiro gol saiu no primeiro tempo. Gol do zagueiro Silvio. Na etapa final, os atacantes Quirino e Bruno Batata definiram o placar de Londrina 3, Tupi 0. Com o resultado, o Londrina agora é o líder do Grupo B. Você confere todos os detalhes desta partida, que teve o maior público do Londrina nesta edição da Série C, no Taroba Sport, que vai ao ar a partir do meio-dia e 45. E eu, é claro, estou te esperando. E eu, é claro, estou te esperando.